A Pita Cleisson, Veloso Pereira, começa! Democrata de Governador Valadares e Cruzeiro. Tá valendo tudo. Montijo, novo cruzamento, além do Paulista! A bola foi pra fora! Depois de tocar no jogador do Democrata que salvou o time. E o Alex se machucou no lance, tá sentindo ali o joelho. A gente vê que tá saindo sangue no joelho do Alex. Ele pode ter trombado com a trave, mas a gente vai rever o que aconteceu daqui a pouco com o Alex. Mas o Elton salvou o gol do Elton Paulista, né? Cruzeiro replay. Olha aí o lance, Léo. A gente mostrando aí o início da jogada, o jogador do Cruzeiro, a posição dele. É do Elton Paulista, né? Quando veio o lançamento, o Elton sai da área e aí o jogador do Democrata esfora pro escanteio que acabou ocasionando esse lance. O Elton tava à frente, tava impedido. E agora o lance do Elton Paulista. Olha só como salvou ali o Elton. Olha o Léo de novo na jogada individual. Jogou no meio, dividiu e ganhou a chance do Democrata. Travado na hora. Paga um chute de fora da área por cima. Chegou bem o Flávio Lopes por ali. O Democrata quase abre o placar aqui no Mamudão. E o Cruzeiro pela esquerda com o Diego Renan. Diego Renan abriu ele, bateu pro gol e o Alex pegou. Andou pra linha de fundo o goleiro do Democrata. Diego Renan apareceu bem ali pro chute, concluindo bem a jogada. O Diego Renan, você observa outra vez a bela defesa do Alex, goleiro da Pantera. E era um lance difícil, porque o Alex saltou sobre o joelho e tem que tá machucado. Mas foi muito bem. Já partiu. O passe é pro Montijo, 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 cruzamento, tirou o Carlão. A intenção era encontrar o Anselmo Ramon na grande área. O Carlão percebeu a jogada e foi lá pra tirar. Mas foi ótimo pro Montijo. Ele olha pra grande área e o Carlão tira. A falta cobrada. A defesa do Cruzeiro saiu. A posição legal. Fábio pegou o chute do Léo. A defesa do Cruzeiro saiu. O Bandeira tem uma posição legal. Quase o primeiro gol do jogo. Cruzamento buscando ali. O Adriano, a bola vai saindo pra linha de lado. Lança. E vai ter muita reclamação aí dos torcedores do Cruzeiro. Democrata segue no campo de ataque. Flávio. Ele tenta levar pra linha de fundo. O Leandro Guerreiro na marcação. E o Arthur está marcando a falta. Jaime, no lance anterior, eu também fiquei na dúvida da posição. Não. Tem impedimento. O Léo tá à frente. Tá um corpo à frente. O último jogador do Cruzeiro que tá saindo aqui. Parecia o Diego Renan. Exatamente. E aí o Léo já tava à frente. Tava adiantado. Só que o Arthur mandou seguir. O Léo perdeu um gol incrível. Olha pra grande área. Ainda Montijo, perna direita. Tá na bola pela linha de fundo. Trombaram os jogadores do Democrata. Anselmo Ramon agradeceu. Jogou. Para o Wellington Paulista. Manda muito perto do gol do Alex. E o Wagner Mancini se lamentou muito. Olha o Wellington Paulista de primeira lá no cantinho. A bronca do Wagner pode até ser. Pô, Wellington. Domina o Bólico. Pode identificar. Pode ter sido aqueles grampos que seguram a rede. E olha o passe pro Montijo. Na cara do gol. Montijo. 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 Do Cruzeiro. Ele é sinônimo de gol. O seu nome se mistura. A palavra gol. Com o Montijo. Gol. Tem som de Jota. E ele é do Cruzeiro. Só do Cruzeiro. Apareceu na grande área como um raio. Depois do toque de calcanhar de Anselmo Ramon. Montijo mandou pro fundo do gol. Montijo. O primeiro gol dele em 2012. A bola ficou com o Adriano. O Léo corre atrás dele. Adriano arrancada muito veloz. Adriano. Que lance do Adriano. Quase ele passa pelo Diego Renan. E se passa, fica na cara do gol. Que arrancada do Adriano. E o Carlão tá na cola aí do Anselmo Ramon. Outro toque de calcanhar. Pro Diego Renan. Fez o cruzamento. Pegou o goleiro. Montijo. 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 O toque de calcanhar do Anselmo Ramon. O toque de calcanhar do Anselmo Ramon. E ele bate palmas pro Anselmo Ramon. Montijo. Pegou o rebote de primeira. Agora o toque de calcanhar do Anselmo Ramon. De novo. Calcanhar abençoado do Anselmo Ramon. O Diego Renan agradeceu. Fez o cruzamento. Cortou o Jonathan. Mas o Montijo pegou e mandou pro fundo do gol. Cavalgando no Mabudão. Ele disse que tava com saudade dessa cavalgada. Tem mais a mesma velocidade. Mas quando coloca a qualidade. Joga com tranquilidade. É horrível. Olha. Vai ser expulso o jogador do Democrata. O Bob vai ser expulso. Tá expulso ali. Tá expulso o jogador do Democrata. Tá expulso o jogador do Democrata. Chegou fazendo uma falta duríssima. Ele tá dizendo. Foi a primeira falta que eu fiz. Mas... Não tem dessa. Tem que receber primeiro o amarelo. Pra depois receber o vermelho. Falta muito dura. Ele não visa a bola. Ele visa o Montijo. Ele vai praticamente dar um pontapé no Montijo. Nas duas pernas. Chega bem o time do Democrata. Márcio Pinho. Fábio saltou. Não achou nada. E a bola foi pra linha de fundo. E agora nós vamos ter a subspição. Enquanto você rever o chute do Márcio Pinho. Um pouco sem ritmo, Walter. E o jogo acabou. Vitória do Cruzeiro. A terceira seguida no campeonato. Dois para o Cruzeiro. Dois gols de Montijo. E aí, o que o que é o que é? E aí, o que é?